O sol predomina na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A madrugada foi fria, mas à tarde as temperaturas devem se elevar. Em Bento Gonçalves, as temperaturas variam entre 3 e 17 graus. Para os próximos dias, as marcas se elevam cada vez mais, chegando próximo aos 30 graus na quinta-feira no território gaúcho. Leu V, Marcele Dutra.